Bom dia, bom dia, olha o caminhão lá, GPS Ali está saindo aí de Feira de Santana No sentido contagem GPS Eu tenho alguns amigos que trabalham Naquela empresa, trabalhou nessa empresa aí Nesse transporte Então, voltando aqui, fazer a apresentação inicial, o roteiro aí Eu sou Calu da Bahia, motorista de caminhão Trabalho com caminhão Viajando pelo Brasil Pela Bahia, né? No geral, mas é Bahia Fico mais pela Bahia Mas viaja para qualquer lugar do Brasil É só mostrar a direção de quem vai estar aqui, viu? Faço vídeos aí mostrando as condições das rodovias Deixando dicas de condução para rapaziada do volante grande e do volante pequeno As informações da rodovia também valem para os dois, né? E aí é a condição da rodovia para a pessoa que estiver viajando no volante pequeno Pega a dica aqui, as instruções aí com o Calu da Bahia Vai vendo, chama E nesse vídeo aí tem minhas redes sociais, viu? Lá na descrição É só examinar lá, procurar que vai ver minhas redes sociais ali Então, nesse vídeo eu vou estar falando aqui em relação à distância daqui de Conquista Para algumas cidades aí, para algumas localidades do Brasil Vixe, que mistério Estou em Conquista, é, nem falei isso Perdão pelo meu erro Estou em Vitória da Conquista, no Anel Viário O Anel Viário aqui de Conquista Estou vindo para aqui, eu vim para aqui mesmo Vou fazer um carregamento aqui em Conquista Logo ali na 116, na saída aí no sentido Poções No sentido Planalto, no sentido Poções No sentido Firmino, é De que é, né? O carregamento é logo ali na saída aí Assim que eu pegar a 116 O carregamento é por ali Esse modelo Como eu falei que já está explicando Mostrando aqui em relação a algumas distâncias aí de De cidades Eu hoje vou falar apenas algumas cidades Saindo aqui de Conquista aí no sentido Sul, né? No sentido Sul do país Sul do Brasil, vai vendo Vou falar até São Paulo, né? Daqui de Conquista até São Paulo Dá 1435 km 1430 por aí Lógico que tem uma margenzinha de erro aí Para mais ou para menos Depende da localidade que você vai lá em São Paulo Copiou? Mas aí fica em torno de 1430 1440 por aí Nessa margem Nessa pegada aí, tá certo? Saindo de Conquista Vixe, que mistério Aguinaldo que é daqui de Conquista Já fez essa viajada aí, ó Para São Paulo Esses 1400 km aí, ó 1450 1440 Depende da localidade dele lá Estou falando de São Paulo capital, viu? Eu vou avançar um pouquinho mais Depois eu volto Vamos lá em Curitiba Daqui para Curitiba Daqui de Conquista até Curitiba Dá 1850 Vixe, que mistério 1850 km de Conquista Até Curitiba Vai vendo Não é longe? É Aí eu já Voltando de Curitiba Vamos cá embaixo Passando aqui por Valadares Descendo direto aí Vamos para Juiz de Fora Eu já falei distância daqui Para Valadares em outro vídeo, viu? Vamos para Juiz de Fora Juiz de Fora está 960 km Está aqui de Conquista Abriu faixa para mim Vamos lá, né? Bota logo esses dois aqui No retrovisor E partir o barril, ó Vai vendo Chama Juiz de Fora Fora o Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Que também Eu ainda não falei Saindo aqui de Conquista Mas Muriel Já falei Falei Fervedouro Falei Realeza Falei Valadares Falei Caratinga Já falei esses lugares aí Vamos agora para o Rio de Janeiro O Rio de Janeiro está A 1110 km 1100 1100 1110 por aí, viu? Lembrando Tem a margenzinha aí De algum erro Pouco para mais Pouco para menos, viu? Eu deixo esse aviso Para as pessoas entenderem Que Pode ter um pequeno erro aí Em relação a KM De distância Vixe Que mistério Subindo ainda ali Saindo do Rio de Janeiro Subindo ali Novo Iguaçu Subindo a Serra das Araras Continuando Viagem aí Vamos lá de Aparecida Aparecida 1260 km Se alguém tiver saindo Daquele Conquista Indo para Aparecida 1260 Desse modelo Desse modelo Vixe Que mistério Eu já falei São Paulo Vamos lá em cima agora Um pouquinho Eu falei Curitiba Eu vou voltar um pouco De Curitiba Falar em Registro Eu não falei em Registro Registro está Está 1640 km Vai vendo Saindo daqui De Conquista 1640 Curitiba Já falei Vou descer mais um pouquinho Vamos lá em Joinville Vixe Que mistério Eu que já fui Sair daqui Passei por aqui Indo lá para Joinville Viu Carregado É Dá Ok Deixa eu ver Daqui em Joinville Vai dar 1970 km Aqui em Curitiba Em Joinville Vixe Que mistério Será que a filha aqui está grande Muito, muito grande Viu E não vai ultrapassar ninguém Até chegar lá embaixo Na Na 116 Viu Porque tem uma subida ali E não tem a terceira faixa E o trecho que é tracejado Que pode fazer ultrapassagem É curto É curto e normalmente vem caminhões de lá para cá Desse modelo Eu falei Joinville Que é aquela região muito top Das galáxias Em outro vídeo Eu vou falar As outras cidades ali De Santa Catarina Florianópolis Palhoça Tubarão Vou falar Criciúma Vou falar a distância De outras cidades aqui Em outro vídeo Tá Vou deixar só a distância Até Camboriú Camboriú está 2050 Só isso 2050 Vixe que mistério Tá só a 120 km ali De Joinville É isso mesmo Viu Não se confunda Vixe que mistério Rafael Do RF Turismo Que foi para Camboriú Há pouco tempo Saindo de São Paulo Na viagem top Não foi Rafael Me reporte Em outro vídeo Eu vou estar falando As demais cidades Lá na Serra do Serra do Café Não Serra do Sol Da Estrada do Sol Eu falei do Café É cá embaixo Lá na Serra Lá da Estrada Rodovia do Sol Vai vendo Tem um túnel Grande Lá naquela região Subindo mais um pouco Ali Continuando Viaja Ali Sai Chega Em Canela Gramados E Continuando Na Estrada do Sol Sai em Caxias do Sul Que é A região top Das Galáxias Eu peguei Esse granelheiro Que eu estou carregando Aqui O imprimento Da carreta Eu peguei lá Peguei lá Em Caxias do Sul Vixe Que mistério Fui lá para Caxias Buscar isso aí Tem alguns vídeos aí Lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo Mesmo Viu Da viagem Para lá Passando em Curitiba E deitando o cabelo Dali para baixo Viu Não Naquela época Eu fazia vídeo Mas não estava com Focado Muito Nessa questão De fazer vídeos Para Lançar na plataforma Então tem poucos vídeos Lá embaixo Viu Lá embaixo mesmo No início do canal Tem alguns vídeos aí Na viagem Para o sul Ó Ainda tem um Seguipare aqui Ainda nem Ainda bem que nós Não paramos Dessa vez Né Ó a filha de caminhões Que está aqui Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E eu sou o décimo Vixe Que mistério E os dois primeiros É trinta metros Viu Aí duas cegonhas E outros caminhões Aí o quilo que eu falei Que de fato Vai ser só lá embaixo Mesmo Nas cento e dezesseis Que Que também Não tem muito trecho De ultrapassagem Né Porque Está sempre Movimentada Vindo veículos Do sentido contrário Ou seja Ainda bem que eu vou ficar Logo por ali Viu Mas a vida Do caminhoneiro As viagens Elas São sempre Desse jeito Viu Você vai encontrar Sempre Bastantes caminhões Nas viagens E Não é gatinho Não é fácil É desse modelo O tempo todo E graças a Deus Que ainda tem esses caminhões Para fazer esses transportes Aí né Os transportes rodoviários Para poder estar alimentando Aí É Mantendo né A A cidade Aí Com As cidades Com vários tipos De Mercadorias Que chega No caminhão Então Aí Eu comentando Sobre isso aí Que Às vezes É muito caminhões Nas estradas As filas São São gigantes O tempo todo Não para Eu falo isso Porque Às vezes Algum chofer Inclusive Um amigo meu Aí Um amigo meu Aí Ele falou Comigo Ele é lá de Betim Minas Gerais Ele falou Comigo Que quando Ele está Viajando Assim Ele passa Três Quatro Cinco Caminhões Ele não gosta De parar E daí Aqueles caminhões Passar por ele Então Ele Deita o cabelo Ele continua A viagem Deita o cabelo Não para Para necessidade Não para Para comer Não para Para fazer nada Imagina A cabeça Desse homem Moço Falar Uma coisa Dessa Pensar Um negócio Desse Ei Os caminhões Não vai acabar Não Se você Passou Três Vai ter Mais Duzentos Para você Ultrapassar Só nessa Viajezinha Curta Ou mais Ou menos Entendeu Vai ter Mais quinhentos Caminhões Se você Passar Dependendo Da viagem Entendeu Se você Passou Três Ou quatro Deixa Que a gente Te passe Também E vai Embora Pare Faça As necessidades Vai Comer Tomar Café Imagina Você Abrir a caixa Cozinha Então Para fazer Um café Que não Vai Mesmo Pode pensar Isso Não Tubarão De ouro Tubarão De aço É bobeiro O cara Pensar Uma coisa Dessa E agir Desse Jeito Entendeu Porque as Filhas De caminhões São gigantes É o dia Todo Você encontra Caminhões Nas rodovias É lógico É lógico Que tem Aquele Com cargas Especial São poucas Se você Passar Dele É bom Desenvolver Para não ter Que passar De você Se você Parar E passar De você E você Tem que Passar Dele De novo Aqueles Com cargas Especiais Aqueles Com batedores Essas coisas Assim Aí Tudo bem Mas Caminhão Tradicional Normal Assim Não impede De parar Não Para Porque eles Não vão Parar Viu Eles Não vão Deixar De caminhar De viajar Para não Dar trabalho De você Ultrapassar Ele Copiou E isso Vale Para Todos Nós Para 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 Você Vale Para Todos Nós Não devemos Deixar De parar Para Fazermos Uma Foto Ou Cumprimentar Um amigo Amigo Ali Entendeu Ou Fazer Uma Refeição Ou Usar O WC Alguma Coisa Assim Entendeu Por Quanto De De Filas De Caminhões Bobeira Pode Botar Tio Pode Botar Para Pista Que Eu Não Vou Não Só Vou Quando A Faixa Estiver Permitida Para mim Eu Não Vou Eu Não Vou Olha Está Vindo Veículo De lá Para Acá Ele Está No Acostamento Mas Eu Não Vou Até Porque O Acostamento É Proibido Trafegável Vai Abrir Faixa Trastejada Para Mim Logo Ali Aí Eu Vou Mas Aqui Eu Não Vou Não Abriu Agora Eu Vou É Fator De Risco Número 1 Servo Multado Eu Não Vou A Multa Não É Gatinha Para Fazer Ultrapassagem De faixa Cantina Eu Não Vou O Chofé Estava Errado Ali Também Independente De Qualquer Coisa Vou Até Tampar O Veículo Dele Vou Tamper O Veículo Dele Na Verdade Para Ele Não Ser Comentado Em redes Aí Em rodas De Amigos É Porque O Trinta Metra Ele Vai Lá Para Acostamento Quando Tem Oportunidade Quando Dá Quando Pode Mas Não É Aconselhado O Acostamento É Proibido Trafegar Só Que Ele Estava Na Marcha Tão Lenta Devagarinho Devagarinho Ele Cedeu Espaço Ali Dos Amigos Seguirem Viagem Mas Não É Gatinho Não Não Pode Viu E Daí Eu Só Fui Eu Só Vim Fazendo A Ultrapassagem Quando Abriu Faixa Trastejada Para Min Copiou Chegando Aqui Agora Na É A Lenha É Vixe Que Mistério Chegando Aqui Agora Na 116 116 Sentido Nordeste Sentido Feira De Santana Calu Da Bahia Por Cá Viu Saindo Do Contorno Aqui Da Cidade De Conquista Pegando Aqui Agora O Anel É A BR 116 No Sentido Planalto No Sentido Vitória Perdão No Sentido Jequié Copiou BR BR 116 No Sentido Planalto No Sentido Poções No Sentido Manuel Vitorino Sentido Jequié Vai Vem Chama Vixe Que Mistério O Meu Local De Carregamento Vai Ser Logo Ali Então Eu Saio É Aqui Viu Aquele Colega Carregou No Mesmo Lugar Que Eu Vou Carregar Eu Sempre Vejo Ele Lá E Eu Vou Por Aqui Vou Carregar Lá Nesse Local E Botar Voltando Viu Menos Um Caminhão Aquele Ali Já Tá Saindo Carregado Vai Vendo O Vídeo Tá Se Estendendo Um Pouquinho Mas Assim Que Eu Que Cruzar 116 Aqui Eu Volto Fazer O Vídeo Eu Finalizo Aqui Tá Vixe Que mistério Vai demorar É Vai demorar Será Vai demorar Vai demorar A filha de caminhão Não para Ainda tem uns dois Eu treino na minha frente Para fazer o ultrapasso Para cruzar a via Tem uns dois Então vai demorar Um pouquinho Eu quero agradecer A todos vocês E finalizar o vídeo Aqui agradecendo Viu Muito obrigado Fica na paz Fique com Deus Tchau